Vamos espalhar a história bacana nesse lugar que a gente está vendo aqui, que é a fraternização, esse momento lindo de paz e amor de Deus. Então eu dedico a todos vocês, e uma pessoa chamada Regiane, que sempre está a gente com a banda. Regiane, um abração da banda Caim dos anos 15. Dizer que a gente lembrou de você aqui. 1, 2, 3, 4... Meu agir, se malvente alcança a terra, Uma soma nossa bandeira se terra no chão. E eu vou poder pegar em sua mão, Falar de coisas que não diz ainda não. Coisas de coração. Coisas de coração. 2, 4... 2, 4... Ham, eu deixe o filme, oOOM!! Aitio na família Aitio na família Ensure na vida, como ovelado duque, em boatos Iddo medo daьте Beyzu o Leão Malvisa O meu coração, o meu coração, o meu coração E tua força, a alma, a tua mesa, a oração Pensa o seu coração Pensa o seu coração Pensa o seu coração Entregue tua placa, supiço o meu amor Mas de nós é o resultado, o meu amor Que nunca escuta nada de uma mesma oração Pois a de coração Pois a de coração